Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Bento vai até a casa de Pennington atrás de novidades sobre o projeto de sua perna mecânica. Esther pergunta a João e Poliana quem é Deus e as crianças estranham a pergunta. Durval encontra Luciano, um velho conhecido em sua padaria, e os dois colocam o papo em dia. Sérgio não acredita na mudança de Walt Disney. Lorena pede que os meninos do clubinho escolham entre ela e Esther para a permanência no grupo. Mirella descobre que Luca estava fingindo estar machucado e pede para o menino ir embora. Walt Disney pede a Roger uma oportunidade de ser o assistente na 010. Na casa de Durval, a família briga entre si devido aos problemas de convivência. Pressionada por Esther, Pennington conta um pouco da história da menina para que ela possa compartilhar com seus amigos quando questionada. Assustada com o problema no braço de Sophie, Ruth fica apreensiva quanto às pernas mecânicas de Bento. Luiz e Fernanda discutem. Yasmin ajuda Luiz a repaginar seu visual. Brenda pede que Jeff mantenha os problemas de sua mãe em segredo. Tchau. 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 Tchau.